Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Fulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Joga com berça fora, me louca hein Fica matacato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido a pronta fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira, mocinhos bandido Vida louca desde cedo, atrás dos inimigos O mais folgado da rua, tipo o mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado Eu odiava escola, classe, o centro de ensino Da meu chumbim, da meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tretar de tanto Vou escutar o nome, por ele eu atendo Na madruga é nóis de novo, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto o fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Passei a infância no cais, dia pra um tempo a carai Na fuga da lote é que a casa sempre cai Se acostumar com as torturas é sempre difícil Trabalho, exige muito, rouba é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem um Alane moscando cheia de PC O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto o fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que esse pé não se tem Preto e tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi ser assim Quem vai por esse caminho logo encontra o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro do nada estilo esporte Pra conseguir um daquele só sendo um patrão do esporte Ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles zobam no carro Me chamam de bandidão, chamam eles de novo Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita No meio da malandragem, só do fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correria e os cana vinha atrás de mim Obrigado Coberta Colabamos Cresci